Olá, olá, personas! Muito bem-vindos para mais um resumo na Série Store. E hoje vamos retornar a Westeros para trazer o resumo completo e definitivo para você lembrar tudo o que aconteceu na primeira temporada de House of the Dragon e já chegar preparado para a próxima que estreia em 16 de junho lá na HBO. E meu nome é Franço. E o meu nome é Osmio. Começamos nossa história mais de 170 anos antes dos eventos de Game of Thrones em 101 DC depois da conquista de Aegon o Conquistador. Nesse momento, todos os nobres de Westeros estavam reunidos em um grande conselho em Harrenhal para decidir quem seria o sucessor do rei Jaharis I, Targaryen. Duas reivindicações foram levadas a sério. A da princesa Rhaenys, neta mais velha do rei, e do príncipe Viserys, o herdeiro homem mais velho. A linhagem masculina é então preterida, então pouco tempo depois começa o reinado de Viserys I da casa Targaryen. Onze anos depois, conhecemos a montadora do dragão Cyrax e a única filha viva do rei Viserys, Rhaenyra Targaryen, juntamente de sua melhor amiga Agsent Hightower, filha do conselheiro mais próximo do banarca, a mão do rei. Na capital, Porto Real, o irmão mais novo do rei, Daemon Targaryen, causava como líder da patrulha da cidade, e todos se preparavam para o torneiro do herdeiro, comemoração a um novo filho do rei que estava por nascer, a quem todos torciam fortemente que fosse um homem. Durante o torneio, Alicent e Rhaenyra ficam encantados com o competidor novo, Ser Criston Cole. O rei é informado secretamente de que o pardo da rainha Aema estava muito difícil e se provavelmente morreria a mãe e a criança. Então, com a sugestão do mestre, Viserys autoriza, sem consentimento da mulher, que os mestres abram o seu útero para tentar retirar o feto com vida, em sacrifício da vida da rainha Aema. A criança era um menino nomeado Baelon, mas morre minutos depois de respirar pela primeira vez junto com a rainha. Com isso, as discussões sobre a sucessão do torno de ferro voltam, com Daemon sendo o herdeiro presumido, já que o precedente era de favorecer a linhagem masculina, mesmo que um pouco mais distante. Mas, dias depois, Daemon é deserdado dadas as acusações de Otto de que ele havia zombado do sobrinho falecido, ao passo que Daemon chama Otto, mão do rei, de aproveitador, se aproveitando do rei fraco que Viserys seria. Na mesma noite, Viserys chama Rhaenyra e diz que ela é a herdeira ideal e que será uma grande rainha. Nesse mesmo momento, ele conta pra ela sobre a Canção de Gelifogo, profecia secreta passada de rei pra rei, de que no futuro um grande perigo viria do norte e apenas o monarca Targaryen conseguiria unir o mundo dos vivos pra impedir um inverno eterno. Assim, Viserys faz todos os nobres do reino declararem lealdade à nova herdeira do trono de ferro, Rhaenyra Targaryen. Por influência de Otto, Alicent se aproxima cada vez mais de Viserys. Seis meses depois, uma ameaça estrangeira à triarquia, nos degraus perto de Dorne, pode ameaçar todo o comércio e segurança do reino. Rhaenyra escolhe ser Kristen Cole como novo membro da Guarda Real. Nesse meio tempo, Daemon rouba um ovo de dragão e pretende dar a um filho que teria ao desposar uma nova mulher, mesmo ele já sendo casado. Otto tenta resolver a situação, mas é a Rhaenyra, a contra gosto de Viserys, que resolve a situação. Preocupado com a linhagem do trono e querendo fortalecê-la, o rei anuncia que se casará com Alicent. Daemon e Lord Corlys, esposo de Rhaenys e mestre dos navios, se unem pra derrotar a ameaça nos degraus e conseguir benefícios mútuos. Se passam três anos de guerra, e o líder restante está se escondendo em cavernas pra não ser pego pelos Homens de Corlys e as chamas do dragão de Daemon. O Viserys nega ajudar o seu irmão dado a arrogância dele. Porém, em Porto Real, Alicent dá luz ao seu primeiro filho, Aegon, já ficando grávida novamente. Ela influencia o rei a mandar reforços, o que incentiva o Daemon a fazer uma investida suicida pra provar o seu valor, na qual ele consegue derrotar o seu inimigo, se autodeclarando o rei do mal estreito. Alertada por seu pai com intenção de favorecer sua posição ao trono de ferro, Rhaenyra decide que deve arranjar um bom casamento. Daemon incentiva a Rhaenyra a buscar satisfazer os seus prazeres antes de se casar. Pra isso, eles saem escondidos para conhecer as áreas mais perigosas da capital. Os dois acabam por visitar um bordel, na qual Daemon tenta a seduzir, mas ela recusa. Ao voltar ao palácio, Rhaenyra seduz Ser Criston. Otto descobre tudo e diz que Daemon havia consumado o ato sexual com a sobrinha. Daemon não nega, mesmo que não seja isso que aconteceu, e o que Rhaenyra afirma, inclusive com Alicent a apoiando. Pra evitar um escândalo, Viserys ordena que sua filha se case com Ser Laenor Velaro, o filho de Corlys e Rhaenys. Em contrapartida, Rhaenyra pede, pela espionagem, que Otto seja demitido. No vale de Arryn, Daemon assassina sua esposa, enquadrando tudo como se fosse um acidente. Em um encontro com Laenor, a princesa afirma saber que ele é gay, e que os dois poderiam cumprir os seus deveres e mesmo assim possuir amantes, acordo no qual ele concorda. Ser Criston oferece pra que Rhaenyra fuja com ele pra Essos, onde eles poderiam viver seu amor escondido. Porém, ela recusa, e diz que eles podem continuar na corte como amantes. Ele se sente usado, e começa a desenvolver uma raiva pela herdeira do troco. A Alicent acaba sabendo da relação sexual de Criston e Rhaenyra, e se perturba, dada a desonestidade da outra com ela. Em um jantar pré-casamento bem caótico, com diversas acusações e possíveis vínculos políticos, o amante de Laenor pede ajuda a Criston para proteger o seu segredo, já que estão em situações parecidas, e ele também tinha muito a perder. Criston entende como uma chantagem e espanca o homem até a morte no meio da festa. A festa realmente vira um enterro, e Laenor e Rhaenyra se casam às pressas nessa mesma noite. Ainda, Alicent e Paddy que Criston tire a própria vida. Então chegamos agora no meio do nosso resumo, então não esquece de se inscrever no canal, curtir se você está gostando, então vamos para a segunda parte da temporada. Se passam 10 anos, e Rhaenyra está dando à luz ao seu terceiro filho, visto que os três filhos não têm nenhuma similaridade com Laenor, Alicent reitera para o Viserys que eles são bastardos, mas ele ignora. Alicent então afirma para os seus filhos que eles precisam se manter unidos, já que chegaria o dia que o Aegon teria que lutar pelo trono. Os rumores crescem incluído da Patrulha da Cidade e filho da mão do rei, Ser Harry Strong, é o amante de Rhaenyra e verdadeiro pai dos filhos dela. Jack Aerys, filho mais novo de Rhaenyra, questiona a mãe se eles seriam filhos de Harwin, após ouvir rumores e provocações de Criston Krohn. Ele afirma que o que importa é que eles sejam Targaryen. Dadas as tensões, ela decide se mudar para Pedra do Dragão, junto com seu marido, o amante do marido e seus filhos. Alicent tem conversa com o irmão mais novo de Harwin, Larys Strong, afirma que gostaria que tivesse mais apoio na corte e que a volta do seu pai ajudaria muito. Larys arruma três homens e encomenda a morte do seu próprio pai e irmão, que haviam voltado ao castelo da família por uns dias, tornando-se novo Lorde de Harwin-Hall, liberando o cargo de irmão do rei para Otto e dizendo que a rainha agora está em débito com ele. Ele se torna informante da rainha e o pagamento podemos ver numa cena bizarra e nojenta envolvendo fetiche com pés. Em Pentos, a esposa de Daemon, Lena, falece, pedindo que seu dragão Veigar, a queime, já que ela não conseguiria terminar o trabalho de parto e estava sofrendo intensas dores. Ela deixa as filhas gêmeas, Bela e Reyna, aos cuidados de Daemon. Todos os Targaryen se reúnem em Derivamarca, sede da casa Velarum, para o funeral de Lena. Nessa noite, Rhaenyra e Daemon consumam sua relação, enquanto Aemond, filho de Alicent e ainda sem um dragão, reivindica o antigo dragão de Lena, Veigar. Seus primos e sobrinhos, motivados pela ira da filha de Lena, a Reyna, confrontam o Aemond, o que acaba gerando que Lucerys, o filho de Rhaenyra, corte um dos olhos dele. Se instala, então, o caos. A Alicent pede a Viserys o olho de Lucerys em reparação, o que ele nega, fazendo Alicent atacar a criança, sendo interrompida por Rhaenyra. Aemond, por fim, declara que valeu a pena perder o olho em troca de ter um dragão como o seu. Em meio aos rumores, Viserys afirma de que quem falar sobre a legitimidade dos filhos de Rhaenyra novamente perderá sua língua. Rhaenyra e Daemon decidem se unir pelo casamento, já prevendo as guerras que virão. Mas, para isso, eles têm que armar a morte de Lhaenor. Eles deixam um corpo carbonizado, na suspeita que seria o marido da princesa, mas, na verdade, ele estaria fugindo para longe com o amante dele. Seis anos se passam e Corlys é gravemente ferido em batalha, colocando a sucessão da casa velária em risco. O irmão de Corlys, Vamond, alega que os filhos de Rhaenyra são bastardos. Portanto, Lucerys, o segundo filho da princesa, não poderia assumir o castelo. Logo, a princesa volta para Porto Real Grávida para apresentar seus novos filhos ao pai e lutar pela legitimidade dos seus filhos. Aegon agora é casado com Elina, sua irmã, e nesse meio tempo estupra uma criada na qual Alicent encobre tudo. Todos os assuntos reais agora são cuidados por Alicent e Otto, sendo Viserys aquietado com leite de papoula. Após o pedido enfático de sua filha, Viserys reúne todas as suas forças para sair da cama e voltar para a sala do trono e falar mais uma vez que Rhaenyra era sua herdeira legítima e seus filhos são também legítimos. Com o apoio de Rhaenys, Lucie é mantido como herdeiro Velaryon, com Vamond sendo executado por Daemon após a Ordem do Rei. Em uma ocasião especial, a família real inteira se reúne, com Viserys implorando para que seus descendentes vivam em paz. Mesmo com os cumprimentos recíprocos entre Alicent e Rhaenyra, é só Viserys sair da sala que o caos impera, com uma briga entre os filhos e os netos dele novamente, na qual então Rhaenyra decide voltar para a Pedra do Dragão. Naquela noite, no seu leito de morte, Viserys confunde Alicent com a sua filha e fala confusamente sobre a profecia de Aegon, o Conquistador, na qual sua esposa entende que ele está falando que na verdade o seu filho, Aegon, deveria então ser o rei. Antes de sua morte, Viserys chama pelo seu verdadeiro amor, Aenma. Alicent conta tudo ao seu pai, este atrasa o anúncio da morte do rei e chama a reunião extraordinária do conselho, na qual planejam ativamente a coroação de Aegon ao invés da de Rhaenyra, com Criston matando nos conselheiros que se opôs à conspiração. Otto, a revelia de Alicent, ordena que o senhor comandante da guarda real mate Rhaenyra e seus filhos, mas este recusa e foge, sendo substituído no comando por ser Criston. Os outros filhos de Alicent e guarda se dividem para procurar Aegon, que estava perdido pela cidade. Depois descobre-se que ele estava em uma arena de competição ilegal de crianças, inclusive com bastardos seus mesmo. Miseria, informante e ex-amante de Daemon, diz que sabe a localização, mas negocia com Otto o fim dessas arenas em troca da localização de Aegon. Otto coage toda a nobreza a dobrar os joelhos a Aegon. Rhaenys se recusa e fica confinado em seu quarto. Mais tarde, é libertada por um outro membro da guarda real apoiador de Rhaenyra, que leva junto de si a coroa de Viserys. Otto, em cerimônia com todo o povo da cidade, anuncia a morte do rei e a coroação de Aegon como rei dos sete reinos. A coroação é interrompida quando Rhaenys rompe do chão com seu dragão Melis, mas ela não faz nada contra eles e na verdade vai embora. Rhaenys chega à Pedra do Dragão e avisa o que viu na capital, choque que faz com que Rhaenyra entre em trabalho de parto prematuro e dá luz a um filho, Nathmord. Depois, ela declara o príncipe de Acherys Velaryon como seu herdeiro ao trono de ferro, proclamando que Viserys for assassinado. Ela é então proclamada com a coroa de seu pai, rainha dos sete reinos. Otto então parte a uma missão de paz oferecendo uma proposta de anistia em troca que Rhaenyra oferecesse sua lealdade a Aegon, porém o Daemon nega isso. Em um conselho de guerra com a rainha, Daemon, seus filhos, Rhaenys, Coralys e demais, é decidido que a frota Velaryon faria um bloqueio a Porto Real, junto com um cerco terrestre que deixaria a capital isolada e sem recursos. Enquanto isso, Rhaenyra manda seus filhos montados nos dragões pra várias partes do reino em troca de arrumar aliados para a causa dos negros. Lucerys com seu dragão Arax vão à ponta da tempestade dos Baratheon. Lá estava Aemond com seu dragão Vhagar. O Lord Baratheon recusa a oferta de Rhaenyra já que os Verdes ofereciam casamentos. Indo embora nos céus, Aemond provoca Lucerys ao passo que o muito menor Arax acaba se protegendo e atacando Vhagar, o que faz Aemond perder o controle sobre a criatura que acaba por matar Eryx e o filho de Rhaenyra, Lucerys ou então Luke. E esse foi o nosso resumo completo da primeira temporada de House of the Dragon. Se gostou, não esqueça de mandar para aquele seu amigo que também precisa relembrar tudo antes dos acontecimentos chocantes que vem na próxima temporada. E você deveria estar maratonando. Tchau. 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 Tchau.